Opa, já estou vendo os bichos ali. Cara, muito bom esse amuleto que eu peguei. Amuleto vampiro, olha aí, eu fico toda hora recuperando poção com ele, carga de poção. Aqui continua seguindo o rio, né? Suponho que eu entro nessa porta aqui. Opa, tem um lirio ali, deixa eu pegar. Droga. Ih, estou sem, caraca. Hum, agora que vem o negócio que você falou com o labirinto. Segue o rio assim, pela perada do rio assim, entendeu? Vai indo. Aí lá mais pra frente tem uma escada eu falo pra subir. Seguindo a beirada do rio, né? Sim, sim. Aí depois vai ter uma escada lá pra frente. Tchau. 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 Só segura, não sei que o teu cavalo não está aqui. Beleza. Engraçado, eu ainda estou achando que eu não estou indo para o lugar certo, cara. Para pegar aquelas coisas lá que eu te falei. Que coisa? Não era aqui que eu queria vir. O negócio lá, o sino da... O sino lá para poder fazer a... Comprar os lírios, pô. Pelo menos você tem a graça lá, né, cara? Porque o lugar é para ir mesmo, velho. Entra ali, não. Aonde? Lá naquela caverna? Não. Entra aí, entra aí. Tem que ver se no final dessa trilha aí é um lugar todo vermelho. Bicho, não. Os sapos zaiudos. Os sapos zaiudos. Primeira vez que eu vi esse bicho foi no esgoto da cidade. Olha que... Bosse? Vamos lá. Esse cara... Nossa! Nossa! Não vou tornar para o outro lugar de espalda. Não dá nada não. Já sei que é com o dragão que eu vou nele. Essa telé é de dragão. Vamos ver o que é isso aqui. Olha que lazarento se curou! Ah, desviou, é? Ah, você aprendeu! Qual é o que me deu certo? Segura, segura! Ah, desviou. Ah, desviou. Ah, desviou. Isso foi mais de um desafio do que eu pensava. Agora eu finalmente posso estar em frente a eles. Não sei se eu vou para lá, se eu vou para cá. Chave do palácio. Para cá, né? Eu só estou quase sem poção. Tenta ali na graça ali, tenta entrar no online, mano. Nessa graça aqui? Não. Lago da podridão? Está com cara de boss isso aqui. Também.